Princesas da Galáxia de Glitter Hoje eu vou mostrar uma unha inspirada nessa imagem que é a Galaxy Nels Uma unha de galáxia que vocês sugeriram que eu fizesse e eu decidi tentar Pra isso eu vou usar 4 esmaltes, um azul royal, esse ametista Um da linha artística que é um roxo metalizado O branco e uma cobertura com glitter bem fininho Vou utilizar um copo pra apoiar os dedos em cima Um palitinho caso a gente borre Uma escova pra poder fazer os efeitos da galáxia Um palito de dente pra poder fazer as estrelas E um suporte pra pingar o esmalte branco Vou passar a primeira camada do azul Limpo onde for borrando Espero secar E vou passar a segunda camada De uma forma bem grossa E aqui a gente tem que ser bem rápido Passa a camada E vou vir com o esmalte roxo E fazer pinguinhos em cima do esmalte ainda molhado Faço a mesma coisa com o branco E venho com a escovinha E começo a fazer os efeitos da galáxia O ideal é ir girando as cores Pra elas irem se misturando E vou fazendo com cuidado Até que fique o efeito que eu queira Dou uma limpada E sigo fazendo nas outras unhas Nessa unha Eu decidi testar outra cor Além do roxo E eu utilizei então Um azul E vocês podem ir testando cores Sempre tendo a ideia De que é o branco A principal cor Que dá o efeito da galáxia E por fim Vou pegar o palitinho Mergulhar na tinta branca E ir fazendo pequenas estrelas na unha Eu acho que as estrelas Podiam ser um pouquinho menores Do que essas que eu estou fazendo E pra finalizar Eu vou passar a cobertura com glitter Pra ficar uma galáxia bem purpurinada E o resultado final é esse, princesa Uma unha de galáxia Eu achei que ficou lindo Claro que como foi a primeira vez Eu aprendi algumas coisinhas Que da próxima vez eu faria diferente Mas achei super divertido testar E agradeço vocês a sugestão E em breve eu volto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.